E aí, rapaziada, apanhei um grilo aqui, acabou de cair na salpão, o bichinho tá cantando tuiu, véi. Se quiser apanhar aí, ó, eu troco no trinca-ferro ou qualquer coisa aí, mansinho, ó. Canta na mão aí pra eles verem. Ó, só um pouco revoado, mas o bichinho é bom, hein. Se quiser apanhar aí, ó, chama privado aí.